Nunca, jamais pensei em querer-te tanto Nunca, jamais pensei em querer-te assim Nunca, jamais pensei em derramar meu pranto Por um amor que nunca teria fim Sei que te vais, te vais porque já não me queres Mas pensa bem, porque me matarás Olha-me, mente-me, beija-me Mata-me se queres, porém não me deixes Não, não me deixes nunca, jamais Mata-me se queres, porém não me deixes nunca Sei que te vais, te vais porque já não me queres Mas pensa bem, porque me matarás Olha-me, mente-me, beija-me Mata-me se queres, porém não me deixes Não, não me deixes nunca, jamais Não me deixes nunca Mata-me se queres, porém não me deixes nunca